Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem. Começando hoje a nossa semana, de terça a sexta, você ouve o nosso programa, você vê aqui na TV e ouve na FM Assembleia 96,7. De terça a sexta, às 10 da noite, na FM Assembleia. No programa de hoje, a gente vai falar de um direito que está ganhando muito espaço, está sendo muito consolidado no mundo todo, que é o direito ambiental. Está na pauta hoje das grandes nações, dos grandes organismos internacionais. Foi lançado um livro, no último dia 19, agora de abril, numa live, o livro Direito Constitucional Ambiental, Aplicabilidade, Conflitos e Diálogo. O livro tem a assinatura da professora doutora da Unifor, Blaine Queiroz Caúla, e está sendo lançado pela editora Brasil Publishing. A doutora Blaine é conhecida por uma atuação relevante em pesquisa na matéria do direito ambiental constitucional. Ela, inclusive, lidera um grupo de pesquisa, Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, que é cadastrado no CNPq e é vinculado à Unifor. Ela é professora da Unifor, doutora em Direito. Ela está aqui comigo. Ela também tem mestrado em Administração de Empresa e tem especialização em Direito Processual Civil. Ela é mediadora e conciliadora certificada pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutora Blaine Queiroz, a partir de agora, comigo aqui, no Questão de Ordem. Doutora Blaine, tudo bem mais uma vez? Obrigado por ter vindo. Tudo bom, Renato. Que prazer. Boa noite a todos. Agora sem máscara, não precisa. Sem máscara. O meio ambiente está voltando à sua salubridade. À sua salubridade. Tudo bom, doutora? Doutora, a gente já fez aqui vários programas versando sobre esse tema, inclusive um evento internacional, um seminário internacional que fez, debateu o diálogo ambiental, constitucional, que virou, inclusive, uma obra coordenada pela senhora. O que, de novo, tem no teu livro, Direito Constitucional Ambiental, que é a sua tese de doutorado, o que você traz aqui? O Direito Ambiental, hoje, já é um direito consolidado no mundo e aqui no Brasil, doutora. Prazer em recebê-la. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos escutam, a nossa audiência. Renato, essa obra, ela é fruto do meu doutorado, que começou em Portugal. E aqui eu já agradeço ao professor Jorge Miranda, que iniciou essa orientação. E depois eu migrei para um doutorado na Espanha, porque era mais útil para as minhas pesquisas, a minha expertise como pesquisadora, que é na área do ambiente. E eu concluí, então, na Universidade Rovira e Vigília, na Tarragona, na Espanha. E tive o prazer de ser orientada pela professora Suzana Borraz Pentinati. Então, esses dois grandes juristas, os meus agradecimentos eternos. E essa obra, eu discuto. Na época, o professor Jorge Miranda, ele dividiu as temáticas, porque a discussão do doutorado seria a aplicabilidade das normas. E aí o aluno escolhia dos direitos sociais, dos direitos processuais. E é, obviamente, que eu escolhi do direito do ambiente. Porque Portugal não usa a expressão meio ambiente, Espanha usa. E o Brasil também, a gente utiliza aqui a expressão meio ambiente. Então, é uma pesquisa... A senhora se debruçou das decisões dos tribunais brasileiros e também lá fora... Portugueses. Portugueses. Isso. E a pesquisa se voltou a analisar como que se dá a aplicabilidade das normas constitucionais ambientais, tanto na Constituição portuguesa como na Constituição brasileira. E, infelizmente, ou felizmente, enfim, nas minhas considerações, eu tive que ceder espaço para defender que as normas ambientais, elas recebam o mesmo tratamento de aplicabilidade dos direitos sociais. O que é que significa isso em termos acadêmicos? Que a aplicabilidade tem que ser imediata? Ou seja, a Constituição, ela não pode se resumir a uma promessa para a sociedade sem que suas normas tenham realmente uma força normativa, alta densidade normativa. O que é o que acontece no Brasil? É assim, doutor? Em termos? É, em termos. Porque nós temos uma Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal. Antes do Supremo, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Nós temos os tribunais federais e nós temos também os tribunais de cada Estado membro da federação, a Federação Brasileira. Então, eu analisei essa aplicabilidade, que regime melhor se adequaria, inclusive suscitei a possibilidade de um regime diferenciado para as normas ambientais em razão dos riscos que essas normas podem provocar pela sua não efetividade para a sociedade. Então, assim, nós tivemos recentemente um problema de saúde, e que é de meio ambiente, que foi a pandemia e que não se acabou, mas que deu realmente um espaço para que retornemos à vida normal, e por isso estamos aqui sem máscara, mas é um problema realmente na esfera do ambiente. Então, a proposta de um regime específico de aplicabilidade para as normas ambientais, eu não afasto essa possibilidade, mas nesse trabalho eu teci considerações de que os tribunais precisam realmente colocar os olhos de lince para essa questão e tornar essas normas o máximo possível aplicáveis. A senhora diria que o século XXI vai ser o século do direito constitucional ambiental? Porque parece que está se consolidando muito nesse século XXI. No século XX foi o século da expansão industrial, os países como o Brasil começaram a... Porque a Europa foi no século XIX, a evolução industrial. E costuma-se dizer que a Europa destruiu o seu meio ambiente e hoje cobra um cuidado do resto do mundo que eles não tiveram. Um negócio meio assim, não estou aqui entrando no mérito se essa posição é correta ou não correta. O fato é que o século XX foi um ano de expansão econômica, industrial e, por conseguinte, um certo desrespeito ao meio ambiente. O século XXI entra com o século das grandes reuniões ambientais, da COP, do Rio, do Acordo de Paris, da questão do dejeito das caras trabalhadas, do aquecimento global. Portanto, é um século onde essa questão passa a ter um cuidado especial. A senhora diria isso? Que esse é o século para consolidar? E o estudo que a senhora faz preconiza que as cortes, elas tornem o direito constitucional um fato concreto, né? Que a densidade normativa seja de alta densidade normativa para que realmente esse direito se efetive no mundo, na vida das pessoas e na gestão das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Bom, eu vi em algumas reportagens, inclusive, que uma das razões da reeleição do presidente da França... Macron. Foi exatamente ele ter um eixo da gestão política voltada para a questão ambiental. Há quem diga... Inclusive, o segmento jovem, né? Porque a eleição lá, um detalhe interessante, só pega um gancho no que a senhora falou, a eleição francesa, todo mundo sabe, foi vencida pelo Macron no segundo turno, quando a Marina Le Pen, mas tem um dado significativo da eleição. Então, houve um alto índice de abstenção no segundo turno, mostrando que a parte significativa da população da França não queria nenhum nem outro. E houve também um alto número de votos brancos e nulos, mais de 2 milhões, mostrando o seguinte, que embora o Macron venceu, mas ele tem uma dívida que ele precisa pagar nesse segundo governo. Porque, digamos assim, os franceses escolheram o menos ruim, mas também não morrem de amores pelo presidente que foi reeleito. É, e vai ser um pouco parecido com o outubro, né? Isso. Vai ser um pouco parecido com as eleições. E nós estamos nesse negócio aqui, né? É, nas eleições. Essa questão, nenhum nem outro... Fica o que tal, volta o que já foi, é uma confusão. É bem parecido... Se não aparecer um terceiro nome... Nenhum nem outro é bem parecido com a realidade das eleições de 2022. A senhora caracterizou bem. Agora, o que, assim, me assusta e me preocupa, dentro desse cenário internacional de guerra na Ucrânia, inclusive eu fiz uma live com o professor Rafael Mota, da Unifor, e a professora Carolina Issa, da Universidade Federal do Mato Grosso, nós discutimos a questão dos imigrantes, dos refugiados e do direito de guerra. Então, eu lanço a seguinte indagação. Bom, é possível falar em direito de guerra? Depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, depois de todas as revoluções que aconteceram já na Europa, Revolução Francesa, principalmente, toda a arquitetura do direito internacional, a criação da Organização Nacional... Nações Unidas. Das Nações Unidas, perdão. Então, assim, eu fico muito preocupada. Por quê? Porque os civis estão absolutamente vulneráveis na guerra e a Europa, que lança realmente um discurso de diálogo entre economia, política e meio ambiente, se mostrou ingênua em achar que poderia brincar de sustentabilidade, política de sustentabilidade e se manter refém de gás, por exemplo, da Rússia. Isso me parece de uma ingenuidade assustadora. O Putin acaba de decretar o corte do gás para a Polônia, né? Por quê? Uma retaliação. Qualquer dependência que você tenha hoje de qualquer país, seja ele de continente que for, é vulnerável. Então, assim, é possível falar em direito de guerra com todas as conquistas do direito internacional, com todas as preocupações do direito ambiental? A Alemanha discute, simplesmente, Estado de direito ambiental. Estado de direito ambiental. Qual seria a diferença? A diferença é que as questões ambientais, elas serão realmente a lente de contato da política. Então, é por onde o político vai realmente seguir a sua gestão, seu mandato, a sua governança. E me preocupa muito porque, mesmo ela discutindo o Estado de direito ambiental, ela também, só agora, após a Rússia invadir a Ucrânia, ela realmente resolveu tomar uma atitude com relação à sua matriz energética. A Europa sabe que ela precisa de gás. A Europa conhece as questões climáticas. A Europa tem inverno. Então, assim, não teria sido muita ingenuidade, não, passar 20 anos, desde as primeiras conferências, passar 20 anos... E não avançar em nenhuma outra tecnologia que pudesse diminuir a dependência, né? Com certeza. Se eu não tenho, do país que eu compro, se eu não tenho uma relação tão amigável, tão harmoniosa e tão segura, é muito inteligente que eu não permaneça dependente de país nenhum do globo, né? Aliás, a doutora, eu estou conversando aqui com a doutora Blaine Queiroz Caúla, sobre o livro dela, Direito Constitucional Ambiental, e foi lançado numa live, mas vai ter um lançamento presencial, porque ela acaba de receber a edição impressa. Eu vou já já falar com ela sobre isso. A senhora está falando aí algo importante porque é o seguinte, essa dependência foi que, de certa forma, encorajou o Vladimir Putin a fazer o que fez, né? Porque ele sabia o seguinte, a Europa não é, vamos usar aqui um termo bem cearense, a Europa não vai se meter à besta de se meter comigo, porque ele tem a Europa na mão. Então, fora as, digamos assim, as tais sanções econômicas, quem tem ainda certeza de qual o impacto verdadeiro delas na Rússia, fora as decisões diplomáticas, tem aplicabilidade prática nenhuma, as sanções da ONU, etc. A censura pública de uma resolução da Assembleia Geral da ONU que não tem aplicabilidade prática nenhuma. Fora isso, a Ucrânia está sozinha, né? Os ucranianos é que estão sentindo na pele, o país está sendo destruído, o meio ambiente lá está sendo destruído, porque quando você destrói o país, você está destruído o meio ambiente. É, nós temos aí uma guerra ambiental. Guerra ambiental. Guerra ambiental. Exatamente. E nós temos um país que tem a China como aliado e os Estados Unidos como inimigo. Esse é o cenário atual político, amanhã pode, inclusive, isso inverter. Mas eu acredito que, infelizmente, a Ucrânia caiu realmente numa armadilha. Aquela coisa de OTAN, OTAN para lá, OTAN para cá. O que tem segurado é que ela tem um bom exército, mas ela não tem a mesma munição. Então, se a gente pegar a obra arte da guerra... Por isso a destruição, né? Porque a guerra era para ter sido em duas semanas e o Putin, o cálculo dele estava errado, né? Não deu para fazer em duas semanas. Pois é, mas ingênuo é quem acredita que uma guerra acabaria em duas semanas, né? Inclusive, Renato, nós estamos fazendo a 16ª edição do Diálogo Ambiental e Constitucional Internacional, pós-pandemia. Ele parou em 2019, na Europa, dia 21 de junho, na Itália. Na Itália? Isso, no Termo, na Universidade de Termo, Faculdade de Ciência Política. 21 de junho. Junho. E 23 em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid, também na Faculdade de Direito. E escolhemos um tema que tem tudo a ver com o cenário atual, o cenário mundial, que é questão energética e soberania. Então, já que a gente está falando de meio ambiente, eu trago, inclusive aqui, faço uma crítica publicamente. O Congresso Nacional, eu sei que o momento é da proteção de dados. Eu sei que o crime cibernético, ele é um crime que só ganha espaço. Mas o Congresso Nacional acabou de aprovar uma emenda constitucional e inseriu no artigo 5º da Constituição a proteção de dados pessoais. E aí, nas aulas de Direito Ambiental, eu provoco meus alunos e pergunto, hoje, qualquer cidadão ucraniano, ele precisa de proteção de dados ou de meio ambiente para viver? Essa é a crítica que eu faço ao nosso Congresso, porque o direito ao meio ambiente não está no artigo 5º da Constituição, embora, isso também está muito claro no direito constitucional, que existem direitos fundamentais fora do rol do artigo 5º. Mas se existe direito fundamental fora do rol do artigo 5º, por que o meio ambiente não está lá e a lei de proteção de dados, a proteção de dados, perdão, sem ser a lei federal, entrou para esse rol? Professora Blaine, eu vou lhe fazer uma pergunta pela sua pesquisa, riquíssima, pelo seu trabalho que já vem de anos, a senhora é uma das organizadoras desse evento internacional, que vai ter uma edição agora presencial pós-pandemia. Dá para acreditar no direito constitucional ambiental mundial? Porque tem que ser o mundo, porque nós estamos numa mesma nave, não adianta o Brasil cuidar do seu terreiro aqui, a Argentina não cuidar, ou todos nós cuidamos dessa espaçonave que tem os seus... é finito, a água é finita, o meio ambiente é finito, quer dizer, e a gente não pode sair daqui para ir morar em outro local, nós não temos tecnologia para isso, não temos tecnologia nem para ir além da lua muito, não temos. Portanto, dá para acreditar em direito constitucional ambiental, ou seja, compromisso das nações com o direito ambiental, num mundo em que as duas maiores nações estão nem aí para o direito ambiental? Quando eu digo que não estão nem aí, não assinam os tratados, não cumprem os tratados, eu estou citando aqui os Estados Unidos e a China, porque eles não cumprem, eles não cumprem, o tratado de Kyoto não foi assinado, e eles colocam sempre o desenvolvimento econômico, o crescimento do produto interno bruto à frente dessa questão ambiental, eles dizem, nós não vamos parar, a China diz, nós não vamos parar nossas fábricas para proteger o meio ambiente, em outras palavras, é o que eles dizem. Como é que a gente vai falar em direito ambiental se os dois poluidores do mundo continuam poluindo a humanidade? Nós vamos falar em direito ambiental porque simplesmente a evolução, o progresso da humanidade mostrou, através de pesquisas e de pessoas inteligentes, que hoje nós vivemos uma economia circular e não mais uma economia linear. Então, isso, da década de 70 para cá, está muito claro, inclusive, eu entendo que a Constituição brasileira, ela traz esse conceito de economia circular, quando ela impõe a ordem econômica e financeira, a proteção do meio ambiente. Então, hoje se ganha dinheiro e nós temos mercado, mercado financeiro, mercado de bolsa de valores e de empregabilidade, de reuso de produtos, do lixo eletrônico, os resíduos sólidos, o que precisa realmente, e aí a sociedade precisa também entender a participação dela nessa história, porque isso vai estar nos livros de história, e são fatos, não vai estar só nos livros de direito, mas sim nos livros de história. Então, o mundo está vendo e a própria China já percebeu que, ah, então eu posso ganhar dinheiro com lixo? Isso não se pensava no século XIX. É, não se usa nem a palavra lixo mais, né? É, porque quase nada mais é lixo, inclusive o lixo em si, o lixo que é realmente lixo, ele vira adubo. Ele vira adubo. Ele é feito a compostagem. É. Aliás, eu fiz um programa essa semana com uma colega sua da Unifoc, que está lançando um livro sobre a questão dos catadores, e ela, no livro dela, traz um exemplo espetacular de Crateuza, aqui no Ceará, que tem uma política lá de Estado, da Prefeitura, de coleta de resíduos, com os catadores organizados e com a sociedade abraçando isso, coisa, por exemplo, que a gente precisa fazer em Fortaleza, nós não temos aqui, uma coisa, e isso está no mundo, está crescendo, porque isso dá dinheiro. A senhora acabou de dizer, dá dinheiro, aqui no Ceará tem o hub do hidrogênio verde, o que é isso? É um negócio em cima de uma questão ambiental, que vai dar dinheiro. O coco que a gente bebe a água, que está lá na beira-mar, o coco verde, ele gera vários produtos. Ele gera vários produtos. Então, ele é rico em fibra, então nada é mais lixo. Como, então, colocar isso na ordem do dia, doutora? Nós estamos numa eleição, por exemplo, no Brasil nós estamos numa eleição presidencial que, infelizmente, não está se debatendo absolutamente nada. É uma tristeza, eu vejo isso como jornalista, a senhora é como advogada, é como... É, eu procuro disseminar nos meus alunos... É de uma tristeza terrível esse debate, que não temos, né? Como eu exerço uma profissão, eu sou uma formadora de opinião, assim como você, jornalista, nós somos formadores de opinião. Verdade. Eu procuro disseminar nos meus alunos que eles estabeleçam um critério ambiental na escolha do candidato, para qualquer cargo político. Eu acho que isso já é um grande passo. Interessante isso. É, obviamente que... Compromisso com o que a gente vive, né? No mundo que a gente vive, né? Com total liberdade ideológica. Sim, sim. Não é uma questão partidária, é uma questão do voto pessoal, o que o meu candidato precisa ter. Aí, pegando esse exemplo aí do Crateus, dessa política do Crateus, o que é que seria bom para o Ceará? Bom, seria bom que um prefeito desse futuramente governasse o Ceará. Por quê? Porque, sim, Crateus, isso está sendo rigorosamente... A sociedade abraçou. Isso é importante. Mas é porque foi feita uma política de meio ambiente... Educação ambiental. Educação com saúde. Isso, isso, isso. Então, esse tripé da educação, da saúde e o meio ambiente juntos, né? Que não vão conseguir atuar separadamente. A Constituição, no artigo que ela trata do direito à saúde, ela fala de meio ambiente. Nós estamos aqui sem máscara porque a esse meio ambiente foi dada uma nova chance de que os humanos possam conviver entre si, porque nós tivemos um avanço numa área que é a saúde, que foi a medicina, e que descobriu vacinar A, B, C e D. Em tempo recorde. Que essa vacina, ela não é absolutamente segura de não contrair o vírus, mas ela evita a letalidade no percentual elevado, né? Então, traz segurança para a sociedade. Mas eu acredito, Renato, que é um caminho sem volta, né? E eu fico muito feliz de ter escolhido a área do meio ambiente. Eu já gostei muito do direito eleitoral. Mas eu abracei a área do direito ambiental, enfrentei lá esse doutorado na Europa, que não é uma coisa fácil. São outras regras, outra forma de pesquisar, entendeu? Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A Europa se arrepende do que ela fez com o meio ambiente lá atrás? Ah, eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. E como os países que estão na Europa são países com vulnerabilidade climática, com dependência energética, porque em um país continental como o Brasil, a gente, vamos pegar só o Nordeste. 100% do Nordeste é adaptável à energia eólica, fotovoltaica. Então, assim, isso é um privilégio. Nós temos que... A Europa não tem isso. Ela tem seis meses de inverno. Nós temos que agradecer essa riqueza natural que o Brasil tem, né? Mas eu acredito que sim, que realmente é um preço que eles estão pagando muito alto. Doutora Blaine Caula aqui comigo. Doutora Blaine, a gente, voltando à nossa eleição, aqui, eu abri aqui uma página que me suscitou aqui uma questão que eu vou colocar também. Mas eu até aqui me encontrei com o Silvio Gomes aqui na Assembleia, ele veio para um evento da posse da governadora. E eu falei para ele, porque ele tem apresentado projetos, propostas, um plano de desenvolvimento, e eu disse para ele, eu disse, doutor Ciro, o senhor tem se diferenciado porque o senhor está apresentando projetos, propostas, que todo respeito aos outros eu não vejo. Eu vejo um mimimi, um disse-me-disse, um debate estéreo absolutamente improdutivo. Pes também propôs algo de... Eu até falei dessas questões do meio ambiente, quer dizer, o Brasil precisa ter uma política para isso. Está na Constituição, mas na prática a gente está avançando muito pouco. Ele achou interessante, talvez ele até esteja presente aí daqui para as eleições, porque a gente precisa ter, porque seria um compromisso de um pré-candidato e forçaria os outros a caminhar nesse sentido, porque a pobreza de debate nessa eleição me assusta. E nessa área, a senhora falou, a gente conta nos dedos. O Ceará, e aqui já parabenizando o Arthur Bruno, ex-deputado estadual, professor... Está fazendo um ótimo trabalho, não é? O Arthur Bruno, que assumiu a pasta do meio ambiente no governo... Do Camilo. Do Camilo, nos dois mandatos. Inclusive, por vezes ele participa de alguma aula minha, nas minhas turmas de Direito Ambiental. Ele expôs lá na minha turma que, e isso é fato, nós temos um selo verde hoje para que os municípios cearense se candidatem, concorram a esse selo, mas acredita que ninguém, nenhum município tirou o selo A? O selo tem três classificações, A, B, C. A, B e C. Ninguém tirou A. Ninguém tirou A. Não, nem Fortaleza. Mas isso tem um lado bom, significa que há uma lisura no processo. Isso, não há graciosidade. Isso, por esse lado, ótimo. Mas Fortaleza tirou B, outros tiraram B, alguns tiraram C e outros não se inscreveram. Então, assim, eu acredito que tem que haver uma conciliação aí do direito tributário com o direito ambiental e o Estado incentive, dê incentivo fiscal para que esses municípios realmente assumam uma política ambientalista. Aqui na página 232 do seu livro, na sua tese, a senhora diz o seguinte, os princípios de direitos fundamentais deverão ser concretizados por normas infraconstitucionais de forma a conduzir a uma progressiva ampliação dos direitos fundamentais em conformidade com os limites impostos pela vedação do retrocesso, que é uma prática jurídica nossa. Eu lhe pergunto, o que as cortes superiores têm feito nesse sentido, o Supremo, porque o Supremo brasileiro, ele se pronuncia sobre tudo, é um negócio impressionante, e sobre os outros. Porque hoje, o Poder Judiciário do Brasil tem muita força, muita força. Renato, cura. Eu tive, só para falar, eu tive com um prefeito, doutora, da região metropolitana, eu entrei com ele por acaso, ele tomou um café, eu perguntando aquele negócio todo, e ele fez uma reclamação, ele disse, rapaz, quando você puder, faça uma crítica, porque esse problema do ambiente é muito sério. O meu município, por exemplo, tem um sério de problemas, eu estou querendo resolver. Fiz projetos, consegui dinheiro, que não é fácil, que isso tudo é... E quando a gente vai começar a execução, aí vem o embargo do Ministério Público, que é um negócio, ele reclamou no Ministério Público, o Ministério Público é uma dor de cabeça. Aí a gente explica, tem a mão da boa vontade, mas aí é cheio de detalhes. É assim, doutora, quer dizer, que tem esse outro lado também, que os gestores reclamam, sabe disso? Dessas normas demais e tal e tal. É, os gestores reclamam de normas. Olha, curiosamente, o Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmem Lúcia é relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma lei do Ceará, que aí eu parabenizo o ex-governador e candidato a Senado, Camilo, que proibiu a pulverização aérea de agrotóxico no Ceará. Então, é uma questão que foi para o Supremo... Foi um projeto do deputado Renato Rosena, que você se faça... Isso, boa lembrança. Então, assim, eu achei positivo essa ação governamental aqui no Ceará, mas, curiosamente, o Supremo, ele até que tem decidido de uma forma indúbio para o ambiente, por vezes, naquilo que sobe lá para ser discutido no STF. Curiosamente, sim, mas falta muito. Porque até chegar lá... Porque tem um problema aí, o agronegócio precisa de pulverização, mas até que ponto pulverizar? É um negócio complexo do ponto de vista econômico, porque para você produzir em grande escala, você precisa usar agrotóxico. Claro que, sob controle, etc., etc., porque ninguém planta em algo em escala sem proteger a lavoura, porque senão a praga vem e acaba tudo. Acaba o negócio. E todo mundo sabe disso. Não dá mais para você sonhar que tem tudo orgânico. Não é assim. Agora, nós precisamos avançar em limites nisso. A pergunta é qual é o limite que pode equilibrar essa produtividade, que pode equilibrar, por exemplo, obras públicas e a proteção do meio ambiente. Essa é a questão hoje em dia? É, por exemplo, essa lei do Ceará, o que é que o governador Camilo e a Assembleia Legislativa, qual foi o entendimento? Olha, não pode o avião decolar com veneno. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada vento. Vai levar... E tem precedente de crianças que foram contaminadas lá no Mato Grosso, que o avião foi pulverizado. Solta ali o vento prazer. O vento não vai ter a determinabilidade de só lançar naquele metro quadrado da agricultura. Da agricultura. Então, assim, eu achei assertivo. O Paraná tem projeto de lei, a Assembleia Legislativa do Paraná. O Distrito Federal já proibiu, abriu uma exceção depois na lei, mas é proibido. Via de regra é proibida essa pulverização aérea. Eu espero que a ministra Carmel Lúcia decida em dúbio pro meio ambiente, porque a Associação Nacional da Agricultura, que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, porque a associação é legítima pra isso. Mas eu acredito nesse tipo de ação, né? Então, o ex-governador, o que é que ele pensou? Vou lançar uma política favorável ao meio ambiente, mas isso não implica que não vai... O agrotóxico não vai ser usado na agricultura. É a forma de uso. Então, o que está se proibindo na lei do Ceará é que o avião, se ele quiser decolar com água, com perfume, com flores, pode. O que ele não pode é decolar com veneno. Mas a DI discute se isso é competência do governo estadual. Aí vai entrar naquela questão de aviação aérea, enfim. Mas eu entendo que a lei é constitucional. Bom, doutora Blaine, o livro a senhora vai lançar agora... Em maio. Em maio, né? Lá na Uniforme. Provavelmente sim. Né? Provavelmente? Pode ser... Não, é questão de pandemia, adaptação ainda, né? O uso de auditórios, controle ainda da... Eu estou gostando. A senhora fez uma... A senhora reescreveu para o formato livro, porque eu estou notando que ele tem uma leitura agradável, porque às vezes o estilo acadêmico para uma tese, não é? Eu não sei. A minha percepção é que está muito bom o texto. A senhora fez uma... Reescreveu ele, não? Não, é porque eu escrevo a si mesmo. Eu escrevo para a sociedade entender. Pronto. É isso que eu ia dizer. Porque o direito... Está fácil de compreensão. O direito é para todos. Pronto. Não está aquela coisa do advoguês, né? Não, não faz meu estilo. Inclusive, eu fiz pesquisa de campo, viu, Renato? Foi, né? E eu pesquisei também com um sociólogo. E eu me lembro da seguinte crítica. Da próxima vez, menos juridiquês. Legal. E aí ficou bom. Ficou muito, muito agradável a leitura. Fácil de compreensão. Ficou como se fosse um livro. Um livro de cabeceira. É. Muito legal. Aqui, a senhora apresenta aqui também um gráfico em que faz um comparativo de desproporção entre ações ambientais no Nordeste, no Sudeste, Rio, São Paulo e Minas. O que isso significa, doutor? A senhora apresenta aqui, por exemplo. O Nordeste teve apenas 14% das leis ambientais no STJ. No Rio, 16. Em Minas, 22. Em São Paulo, 49%. Pronto. Isso aí é tudo... As pessoas aqui não estão nem aí para o meio ambiente, é isso? É, é mais ou menos isso. Essa citação é de uma tese de doutorado de uma colega minha, a professora Giovanna Cartacho, professora da Federal. Giovanna Freire, né? E se doutorou na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ela fez um mapeamento... Giovanna Maria Cartacho e a Ruda Freire. Isso, é sobre ciberdemocracia. E ela pesquisou, fez um mapeamento de ações que chegaram ao STJ entre 2001 e 2010, ou seja, 10 anos. E é vergonhoso o percentual de ações do Nordeste. Nós não temos realmente ainda um ativismo ambiental. Nós não usamos ainda os instrumentos constitucionais... Cadê os ambientalistas, doutora? Não se aplica mais não aqueles ambientalistas? Não se aplica, mas acontece que... Antigamente chamavam ele de eco-chatos, né? É, mas boa parte dos ambientalistas não são da área jurídica. E esses instrumentos que eu estou falando, você pode provocar o Ministério Público, que é fiscal do meio ambiente, e você pode, dependendo do caso, ingressar com a ação popular ou uma ação ordinária para defender determinada questão ambiental. Então, o mapeamento que ela fez de ações que chegaram ao STJ, o Nordeste é inexpressível. E o Norte também. Porque falta cultura de meio ambiente, é isso? É... No Brasil, de uma forma geral, né? Sim, a erradicação do analfabetismo, ela ocorreu de forma totalmente diferenciada no Brasil, né? É... Há uns 20 anos atrás, a gente tinha notícia do Partido Verde que surgiu na Europa, né? Era um movimento ecológico que ganhou espaço da sociedade, que chegou a ocupar, proporcionalmente, espaços eleitorais importantes nos parlamentos britânicos, lá da França, da Alemanha. Aqui no Brasil, criou-se um Partido Verde que, na verdade, nunca teve impacto, né? Não sei se porque era só uma bandeira política de ocasião ou porque a sociedade não se tocou. Teve a votação do Partido Verde, teve até um candidato, né? O Cirquiz, parece que foi deputado federal, ele foi candidato à presidência da República do Partido Verde, mostrou uma bandeira de discussão dessa questão, mas... caiu no desuso. O Brasil não abraçou isso. É, para abraçar esse partido, ele teria que dialogar com empresas, com pesquisadores, professores da área ambiental. Para realmente apresentar um projeto de sustentabilidade, de política de sustentabilidade. que é o que o Brasil precisa. Pela que a senhora depreende aqui, que o Brasil precisa exatamente... Porque hoje nós temos, inclusive, empresários que apostam nisso, né? Sim, com certeza. Apostam nisso. Aqui no Ceará tem, que eu já fiz uma entrevista aqui, tem uma associação que existe aqui de empresas que têm essa visão do chamado respeito ambiental. que é hoje um filão de um bom negócio, inclusive, respeitando o meio ambiente. O problema é porque é apenas um segmento. Não está ainda... Nós precisamos, Renato, que os meios de comunicação realmente abracem essa causa também. Porque a televisão tem um impacto muito grande sobre as pessoas. Então, eu acho que... Existem programas assim, reportagens especiais e tal, não sei como assim. É, mas aí não é um programa voltado para a educação ambiental, entendeu? Agora, doutora Blaine, a senhora não acha que tudo no Brasil é urgente? Por exemplo, a causa dos resíduos sólidos, que é... E se insere aqui, ok. A causa das pessoas com deficiência é uma prioridade no Brasil. Tudo no Brasil é... Saneamento básico. Saneamento básico é outra prioridade. Nós tivemos agora o novo marco do saneamento do Brasil, que apurou que mais de 100 milhões de pessoas no Brasil ainda vivem na Idade Média. Como se vivia na Idade Média, em cima de esgotos, sem nada, sem água potável. Isso é um absurdo. Um país desse. Pronto. Isso é meio ambiente? Meio ambiente. Pronto. É por isso que a Alemanha propõe um Estado de direito ambiental. Por quê? Porque todos os direitos fundamentais, eles praticamente dependem que esse meio ambiente esteja apto para vidas humanas. Verdade. Então, se forem regulamentar, por exemplo, o direito à felicidade, eu acho... Direito à felicidade? Eu acho... É sério. Eu acho criativo. É, mas... O que é a felicidade para mim, para uma pessoa que mora no meio de um esgoto? A felicidade para ela... Eu acho que eu tenho que ter antes bem-estar, né? Exatamente. Aí, com bem-estar, saúde, tranquilidade, eu posso ter felicidade. É bem provável. Isso. Mas, realmente, é preciso uma nova era, né? Uma nova era. O Brasil, o Brasil ainda... Nós já temos marcos. Lançaram a era digital, né? Foi. Então, vamos lançar a era ambiental. Nós temos bons marcos jurídicos para isso, né? Sim. Nós temos bons marcos jurídicos. O Brasil tem a mania de seguir ondas, né? Porque essa é uma boa onda a ser seguida, né? Essa é uma boa onda. Ela é saudável. A classe política, pela sua pesquisa, a senhora só apurou as demandas nos órgãos, né? Mas seria até bom analisar qual a contribuição que o Congresso, que representa a sociedade, tem dado nesse sentido. Porque a senhora pensou aqui uma lei que fala daquela questão de você fazer obras, licenciamento ambiental, que mostra que... Eu até tinha separado aqui e perdi. Mostra o seguinte. Que quando a coisa entra em judicialização, mesmo assim, o licenciamento segue 100%. Mas como? Aí depois é aquela discussão. Vamos demolir? Já foi construído. Nós temos aí, eu diria, uma discussão... Que foi uma decisão do Congresso, né? Há um projeto apresentado lá, pela que a senhora disse assim, e que terminou-se apresentando uma emenda que, de certa forma, deturpa o processo, né? Nós temos uma disputa. Muitas vezes, tudo que o Ministério Público consegue alcançar, abre o inquérito civil, protocola a ação civil pública, aí o tempo do judiciário, muitas vezes, não é o tempo que a sociedade precisa. O judiciário do Brasil é muito longo, né? O tempo dele é muito... E aí você falou agora dos políticos, eu lanço a seguinte questão, olha, os magistrados, eles fazem curso de capacitação. Isso imposto pela Associação Nacional dos Magistrados, né? Então, precisam se reciclar, precisam se capacitar e etc. E os políticos? Precisam de quê? Só de voto? Eu acho que eles precisam de compromissos. Agora, a sociedade é que molda os políticos. O Brasil está muito acostumado em os políticos moldarem a sociedade, porque a nossa cultura política é lá embaixo. Se nós, enquanto sociedade, mudarmos a nossa postura em relação aos políticos, eles vão ter que mudar. Aquela história, tem que dançar conforme a música. Mas o problema é que o eleitor brasileiro, ele é parte desse jogo terrível, né? Da corrupção eleitoral no país, né? O sujeito compra o voto porque o fulano procura o fulano para vender o voto dele. Então, é uma via de uma dupla também, não vamos só ocupar os políticos, né? O Otto von Bismarck tem uma frase que eu acho lapidada, sincera aqui, ele disse o seguinte, uma grande nação pode ser construída com leis ruins, mas bons juízes, mas jamais será construída com belas leis e péssimos juízes. O que é que ele quer dizer com isso? Que também um poder judiciário mal intencionado põe tudo a perder, né? Não, com certeza. Ou seja, é um equilíbrio, né? A sociedade tem que ter um equilíbrio de boas leis, ou seja, um bom poder legislativo afinado com os sentimentos da coletividade, no caso do meio ambiente, e um poder judiciário que também seja sensível. Como disse Montesquieu, harmônicos e independentes, né? Pronto. Que o Brasil está vivendo uma experiência meio confusa aí, em termos de harmonia e interdependência. Eu diria que sempre viveu. É, doutora, sempre viveu. Eu acho que sempre viveu. Só não entra nessa turma que fica... Não, não, do modismo, não. Nem do modismo, nem do discurso de ódio, não. Eu sou muito tranquila nesse sentido. Inclusive, eu passo uma avaliação de direito ambiental, a última, é sobre os três poderes. Qual deles tem mais capacidade de resolver os problemas ambientais? Então, o aluno se disser... Está aqui no seu livro? Eu menciono. Menciono. Se o aluno disser que é o judiciário, se ele disser que é o executivo, se ele disser que é o legislativo, desde que ele fundamente, vir live já com alunos. Então, assim, eu adoto a metodologia que o aluno leva essa disciplina para a vida. Essa disciplina não é da professora Blaine. Direito ambiental é uma disciplina para a vida, não é para mim. Não é uma nota. Eu dou 10. E... Não tem problema. Eu não tenho problema com nota. Mas eu adoto uma metodologia que o aluno leve todos os problemas... A sua disciplina é direito ambiental? Direito ambiental. Na pós ou na graduação? Na graduação. Na graduação, tá. A pós não debate essas questões também? Não, eu já dei aula na pós. A Unifor já teve uma pós-graduação em direito ambiental. Mas no momento... Nós temos um exemplo aqui, claro. A senhora citou aí a legislação do agrotóxico aqui no Ceará, que foi uma sugestão do legislativo através de um deputado. Olha que é um deputado de um partido que tem um deputado em 46. Portanto, minoria total, mas a coisa era tão impactante, tão verdadeira, que sensibilizou o executivo. E o governador, com a força da base, tornou lei. Olha aí como é o negócio. Inclusive, o deputado Renato Roseno, eu fiz um webinar para as eleições de prefeito, com os candidatos a prefeito e depois um webinar com os candidatos a vereador. Dos que estiveram presentes... Sobre direito ambiental. As propostas ambientais deles. Eu só devia fazer um negócio deles com os presenciáveis. Dá uma boa pauta, porque, doutora, a aridez nesse campo é um negócio impressionante. A inserção que eu faço aqui é o Ciro, que tem se preocupado. Eu até falei com ele aqui, que ele deu uma dica, né, doutor Ciro? Direito ambiental, ele ficou. Pensando. É, acendeu uma luzinha. Pronto, diga a ele que entre em contato comigo e que eu faço um webinar. Ele está nos ouvindo aqui, quem sabe. Fazer um webinar. Quem sabe, né? Fazer um webinar, porque é interessante. Um compromisso. Porque a gente precisa ver um projeto do país a partir dos compromissos que o próximo presidente possa ter, por exemplo. Ah, eu sou a favor da vida. Ok, e o meio ambiente é a vida. Renato, inclusive, eu vou falar, eu não precisaria falar, mas eu não voto no candidato Geraldo Alckmin, a presidente da República, porque ele não conseguiu limpar o Rio Tietê. Então, eu tenho... Ah, ele foi governador. Ele foi governador quatro mandatos. Quatro mandatos. E não limpou o Tietê. Não, não conseguiu limpar o Tietê. Complicado, né? Quer dizer que a Inglaterra limpa o Rio Tâmisa, a França, o Rio Sena e o Rio Tietê em quatro vezes quatro, dezesseis, dezesseis anos de governança. Não. Para mim tem que ter uma política ambiental mínima. E para valer, não é para inglês ver. Não, é para eu chegar em São Paulo e andar de trem e passar pelo Rio Tietê. Agora, imagine as pessoas que têm esse caminho como ir de volta de outubro. E que moram ali, naquela área. O mal-estar que isso provoca na vida das pessoas. É isso que o eleitor precisa entender. Precisa entender. De colocar a questão ambiental no voto. Olha, qual é a proposta? É a questão mais fundamental. Qual é a proposta? No pós-pandemia, eu acho que o recado é esse. O recado é esse. Qual é a proposta? Vai fazer o quê em termos de meio ambiente? Vai terminar o Aquário Ceará, já que a gente está falando de Ceará? Vai concluir o Aquário Ceará? Ou ele vai permanecer uma sucata? É. Uma sucata cara, milhões de reais. Muito cara, muito cara. Então, quem quer governar o Ceará, eu acho que a primeira satisfação que precisa dar o cearense é o que vai fazer com aquela obra inacabada. Eu acho que é importante isso. E quem vai querer governar o Brasil precisa olhar para os problemas ambientais brasileiros. Não é só a Amazônia, não, porque a Amazônia virou um hit de momento. O Macron falou, não sei o quê, papapá. Não é só a Amazônia, não. O problema brasileiro é mais embaixo. É de 100 milhões de pessoas que vivem na lama. Isso é meio ambiente. Isso é saúde pública. Sem água potável. Isso é saúde pública. Sem saneamento. As crianças brincando na lama, na lama fétida. E aí o surlotado? O surlotado. Por quê? Porque o meu ambiente é insalubro. Aí vai para a Zupa, está tudo lotado. Por quê? Onde as pessoas estão morando? Se eu não tenho salubridade, eu não tenho saúde. Isso é matemático. As pessoas não costumam dizer, para cada real investido em saúde, você economiza cinco reais. Essa conta é real. E saúde pública no Brasil é saneamento básico. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento. Isso é um absurdo. Nós estamos em 2022. Na era digital. E não venham dizer que o Brasil não tem dinheiro para enfrentar esse problema. Aqui tem. Tem dinheiro. E na era digital. E na era digital. É onde as informações... Aí você chega numa casa daquela, tem TV de LED, tem TV a cabo. Smartphone. Smartphone. Ela tem uma antena parabólica que ela capta 200, 300 canais, mas ela não tem uma descarga com uma fossa bem organizada, etc., etc. Esse é o Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Brasil de 2022. E isso é tudo isso aqui que a senhora está... Então, não adianta a gente ficar falando direito ambiental sem olhar. Vou dar uma volta aqui na cercania de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que tem DH da Noruega, aqui. Meireles. E tem DH do Gabão. Da mesma cidade. Inclusive, Renato, para quem não sabe, a dengue nunca acabou. Nem a chikungunya e nem a zika. Então, de volta. Como a pandemia deu uma trégua, isso deixou de ser notícia. É verdade. Então, a notícia agora é a que deixou de ser veiculada, mas ela continuou sendo fato. Fato. Uma meme muito interessante nesse sentido é que está dizendo que a dengue e a chikungunya saíram do home office e agora voltaram para o trabalho presencial. Presencial, é. É porque... Com certeza. Nunca deixou de existir isso. O problema é que o impacto da Covid foi tão forte que absorvia o noticiário. Não. E também não é papel da imprensa desesperar, tornar a sociedade... As gripes voltaram. Mais insegura. As gripes nunca deixaram de existir. Elas sempre existiram. Os problemas virais na época das chuvas, etc. Sempre foi assim. Nunca mudou. Doutora Bray. Obrigado. Esse livro... Obrigado por ter vindo. O livro está aqui, Aplicabilidade, Conflitos e Diálogo, Direito Constitucional Ambiental, que faz esse debate sobre uma questão que deve estar na ordem do dia do voto. A senhora tocou um grande assunto. Eu acho que esse assunto tem que estar na ordem do dia do voto do eleitor das eleições deste ano. Vamos eleger o presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. A gente precisa olhar para isso mesmo. Obrigado por ter vindo. O lançamento vai ser quando? Mesmo em maio, né? Maio. Em maio, né? E em junho tem o evento. Na Europa. Na Europa. Lá na Espanha e na Itália. Obrigado. Parabéns. Doutora Blaine Queiroz, aqui comigo, ela é doutora em Direito, é professora da Unifor e ela é líder do Grupo Pesquisa Diálogo Ambiental Constitucional Internacional vinculado à Unifor, cadastrado lá no CNPq. Esse grupo tem reuniões periódicas? Sim. 15 ENAIs, nós temos 10 linhas de pesquisa e pessoas do Brasil inteiro, inclusive da Itália. Doutora Blaine, é bom citar, porque ela também é advogada, militante, né? E ganhou o Prêmio Inovar em 2008. Qual foi o mesmo tema? Não me lembro, a gente falou sobre isso. É, Cidadania Ativa, um projeto da Unifor. Cidadania Ativa. Ela foi premiada, laureada com o Prêmio Inovar em 2008, no quinto prêmio Inovar. E tem várias obras publicadas, é só procurar aí. Blaine Queiroz, aparece. A lacuna entre o direito e a gestão do ambiente. O direito constitucional e a independência dos tribunais brasileiros e portugueses. A obra dela é muito vasta. Obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada a você, Renato. Obrigada a todos e a nossa audiência. Muito bom. Sempre é muito bom quando a senhora vem aqui ao programa. O Questão de Ordem fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá. O Questão de Ordem fica por aqui.